A alegria brilhou no olhar Logo que o sol se pôs Espalhou um sorriso no ar Eu te amo Não importa o mal que viveu Só é bom que se deve lembrar Quantas vezes a gente se deu Eu te amo Mão de carro, vento que sopra Quero te ver, vontade desufoca Te vejo nas vitrines da cidade em Andor Meu nome de hoje Ainda trago a marca de batom No rádio a canção de Marlê O gostinho da nossa paixão Eu te amo Te amo Uma cidade amanheceu América Em teus parques para os sonhos de luar A felicidade é um bem Que você traz Se estamos juntos tudo é mão de nós Uma cidade amanheceu América Em teus parques para os sonhos de luar Em teus parques para os sonhos de luar A felicidade é um bem E você faz Se estamos juntos tudo é bom demais Mais um é bom demais Um amor Um meito Um meito Um meito Um meito Um meito E você faz